Para encerrar o programa de hoje, teremos a peça variações pontiagudas da Deusa Farela, que estará fazendo o solo de trompete aqui. Ela tem realmente estrutura das variações, presença o tema, inclusive o trompete, o tema. Depois sai uma série de três variações e, por fim, uma breve roda. Variações pontiagudas da Deusa Farela. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.